oi gente bem-vindos a um vídeo aqui do tapaura azul, fala aí tapaura azul é, hoje a gente tá aqui no vídeo de roblox aqui e aqui eu tô jogando com meu amigo também é, o Fabiano Metal só eu, aqui nós temos aqui Foxy Dreamer e Fabiano Metal aqui no jogo, qual foi o jogo mesmo, polícia e bandido, não, Med City, Med City, eu vou escolher ser polícia, você já tá jogando, você é, ladrão, ladrão, não, você é prisioneiro, olha lá, você é prisioneiro, olha aí sou eu, é, aí é, é Fabiano Metal 10, é, aí, 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 aí tá ele e eu vou aparecer na janela, é, dando os pulinhos na janela, engraçado esse jogo é que a gente vai jogando e aí a ideia do policial é deter os prisioneiros, mas aí, tapaura azul aqui e trapaceia, ele manda o policial ficar ajudando ele a fugir, olha ele, olha ele, olha, olha ele pulando, cabeça de galinha, cabeça de galinha é homenagem hoje é Páscoa, hoje é dia de Páscoa, é, pra quem não sabe, é, Roblox agora sacou esse negócio, Coisas da Páscoa, Páscoa dentro da quarentena do Paranavírus, esse negócio é grátis gente, o que, ovo? É, pra quem não sabe, eu tenho Roblox, tem Roblox, olha lá, não consegui comprar, aí sou eu, né, eu tentando comprar, eu achei que podia pegar e bater nesses prisioneiros, mas não pode, mano, é, eu disse pra você, olha, olha ele, olha ali, aquele policial ali, ela tá tentando bater nos bandidos, mas não adianta nada, os bandidos, os prisioneiros, eu vou sair com essa arma de choque em mim, olha lá, eu tô tentando usar uma arma de choque no cara, mas não vai, aqui ó, eu posso te ensinar, é o cara oferecendo dinheiro pra ensinar como é que ele joga, eu hein, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, os caras dançam bem, viu, é, os caras dançam bem, aí eu me lembro que eu, e tem outros lá no fundo que também, é, esse aí, esse aí ó, esse também, sem enfeite, é, olha lá, você quer comprar um VIP, VIP, pra quem não sabe, VIP, é, é com Roblox, é, olha, no speed rank, é, e eu tava ainda no primeiro rank, na verdade, e eu não fiz nada, agora eu já tô no rank 6, Ah, tá não, hey, começa uma missão que você provavelmente, blá blá blá, alguma coisa de expansão, blá blá blá, aí, eu lembro que eu dou choque num cara depois, foi engraçado, foi eu aí, ó, Ah, você mudou de roupa, você usou, tô usando disfarce, tô usando disfarce, por que que você fica olhando pra um lado e pro outro? É, porque eu gosto, é legal, Ah, aqui ó, gente, ó, eu não sei mexer nesse negócio direito, eu fico andando pra um lado e pro outro, sem saber mover direito, eu consigo mover melhor dentro do robôs quando eu posso, posso ficar em primeira pessoa, Por que? Porque em primeira pessoa, eu consigo controlar melhor as curvas. No jogo, no jogo de arma de, é, de, de zumbi, é melhor, sabe por que? Por que? Porque você pode ficar em primeira pessoa e você tá com a arma, é melhor, é, é, melhor pra controlar. Bom, aí eu fui convidado pra esse jogo por você, né? Oxente, você não consegue pegar o colete, porque o colete é cem mil, cem mil. É, depois é que eu entendi que eu tinha só dois mil, dois mil dinheiros. Até a arma tem que comprar com robôs. Pois é, o policial deveria ter direito a pegar a arma sem precisar comprar, né? Ah, aí eu me lembro que eu vi pela janela o pessoal. A minha favorita é uma metralhadora. E você já comprou uma arma? Sim. Que coisa feia. Não comprei, não. Nunca comprei. Ai, gente! E ontem, é, eu fiz uma promessa, é, pra o Fabiano Metal, que quando, é, eu tiver cartão de crédito, eu vou, eu vou pegar robux. Quando já tem, quando não tem cartão de crédito. É, quando ele tiver uns mil anos de idade. Não. Não. É, você vai ter que ter o seu cartão por conta própria. Dinheiro. Mas como é que faz, como é que consegue cartão? Bom, primeiro você tem que ter trabalhado, ter alguma renda. E aí, você vai no banco. O banco guarda seu dinheiro, pra poder fazer, ganhar dinheiro, o dinheiro dele. E aí... Pode ser o dinheiro de nada? Pode, dinheiro, dinheiro. E aí, ó, a montanha apareceu ali. Eu vou, eu vou juntar muito, muito dinheiro de nada. E aí, tendo, tendo a conta no banco, o banco te dá, entre aspas, um cartão de crédito. Que é pra você poder dar dinheiro que você não tem ainda, esperando que você ganhe dinheiro lá na frente, e aí você paga o banco. Que droga. É inútil? Eu vou, eu vou comprar com moeda. O que é? Melhor. O que é? Ah, tá. É melhor comprar com moedas. Ficar juntando moeda pra comprar as coisas. É, melhor. Eu vou ver lá, é, nos robux e eu vou comprar, eu vou juntar e ver quanto é que custa o último robux, que no último robux dá pra comprar quase tudo. Último robux? É, no último robux. Então, eu vou juntar muita moeda. Tá bom. Aqui, aqui eu tô voltando pra prisão, porque você me pediu ajuda. É verdade. Eu voltei pra você, pra ajudar você a fugir? Verdade. É, você me ajudou a fugir. É, eu sou um guarda infiltrado. É, ó gente, eu mudei meu personagem, agora ele tá mais legal. Você mudou, não é mais cabeça de ovo, não é? Não. Ele não é mais cabeça de ovo, não. Ele não é mais cabeça de galinha, não. Ele agora tem um sorriso lindão, sorriso da vitória. Grátis. Parece que é com robux, mas é grátis. É o dinheiro do jogo. É. Ó, 500 mil dinheiros. Eu só tenho 2 mil dinheiros. Estou no ranking 2. Eu tô no ranking 4. Hp quer dizer vida, né? Hp quer dizer vida, né? Hp quer dizer vida, coração. Sempre tem um sem Hp. Quando você pega o colete, fica com 150. Ah, tá. Você queria pegar o colete, né? É bom. E o que é XP? Ué, não mudou nada pra você. Você continuou como cabeça de galinha. Mas, aí, depois que eu almoço e marco com os meus amigos pra jogar online, aí eu pego e jogo. Não. Mas, como eu disse, é assim. Hoje, eu vou ter robux. Aí, depois do tempo. Aqui, eu tô tentando subir a escada e não tô conseguindo. Ah, você conseguiu. Depois é que eu consigo. Olha. Olha. A gente chegou lá em cima. Eu me lembro que... Você consegue pegar o avião? Não. Não. Eu não sei pilotar. Mas, você chegou a montar no avião por fora, foi não? Foi. Aí, eu não consegui subir no terraço pra pegar o helicóptero. Vixe. Tô jogando bombas. Socorro! 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 Não explodam! Eu sou uma polícia bonzinho. Eu arreio de bandidos. Socorro! Foi muito massa. Você nunca mudou mais que o personagem no Roblox. Não. Isso aí... E o personagem no Roblox é só pra jogar de vez em quando com você. Eu não tenho esse... Essa fantasia toda de ficar mudando o meu personagem todo dia. Todo dia. Mas, se você quiser, você pode vir pro meu... Pro meu... Pro... Pro meu perfil. E depois pegar minhas coisas. Aí, você vai poder montar o seu personagem mais. A partir das suas coisas? É. É o que eu faço. Olha! Ah! Acho que eu me lembro que eu... Eu... Aí eu atirei nesse cara. Mas, não pega. Eu sei que pega. Ele é a prova de bala. Eu sei. Eu sei que um... Um tiro de choque é que ele fica tomando um choque no chão. Engraçado. É. Gato FF. O nome dele. Gato FF 1103. Gato Fifi. Agora. Olha lá. Olha lá. Ele caiu no chão tomando um choque. Aí você recupera rápido. É. Aí depois eu acho que eu não consigo uma segunda vez, né? Que engraçado. É. Aí... Aí eu me lembro que nessa hora... Aí você... Você passou lá no fundo. É. Passei lá no fundo. Você passando em direção ao avião, se eu não me engano. É. Aí depois eu fugi no helicóptero. Malhar. Malhar. E qual é aquela hora que a gente tá no aeroporto e você rouba um bocado de malo? Aquela hora é quando eu fugi daqui já. Olha lá o avião. Olha lá o avião. Aí tem alguém chamado... Eu fico atirando nessa pessoa e essa pessoa me mata. Olha lá. Eu morri. Eu morri. Aí você tá ali. Aí eu renasci dentro da lojinha de coisas da polícia. É. Festoso, né? Não, é horrível. É amazing. Amazing. Dá vontade até de comer. É caramba. Que horror. Que horror! Pera... Deixa eu ver. Eu não sou mais prisioneira, cara. Eu sou fugitivo. É, mas não tem a qualificação positiva, tem prisioneiro, policial, herói, bandido, criminoso, e tem vilão. Mas na hora que você acessa a primeira vez, só tem a escolha de prisioneiro, policial, herói, né? É, porque é super vilão, é, não dá. Você pode se transformar de criminoso em super vilão? Sim. Ó, eu tô tentando atirar uma pessoa que chama... É só pegar, é, ir pra base dos vilões, dos super vilões e pegar um poder pra mim. Mas é difícil porque eu não sei onde que fica o vulcão. Ah, é no vulcão, a base dos super vilões, é? É. É porque tem só um vulcão e é perto da base dos super heróis. Ah, os super vilões e os super heróis ficam próximos uns dos outros, é? É, e também só pode ir pra base dos super vilões quem é criminoso. Um policial ou um herói infiltrado não pode ir, não é? Não, não pode. Ó você ali. Cabeça de ovo está vindo. Ah, eu tava dando um tiro. Eu não tiro em você ou você diz... Não, não, não atire em mim, por favor. Me ajude. Eu consigo... Não me lembro. Eu consigo detonar você? Não me lembro. É engraçado. É engraçado. É engraçado. É engraçado. Quer dizer, antigamente as crianças da Militária brincaram de polícia e bandido na rua, né? No pátio, no playground, sei lá. E aí, tinha que se esconder e pegar e tal. Eu não me lembro também o que a gente fazia. Agora as crianças de hoje brincam de polícia e bandido dentro do Roblox. Aí uns são policiais, outros são bandidos e iam ficar perseguindo o outro ou ajudando o outro, que é o caso. Ó, agora você tá atirando em mim, né? Mas quando eu pego uma arma no lixo é engraçado. Ó, eu vou tentar prender. Mas não pode porque ele tá na prisão. Então pra que prender? Ah, eu consegui, não? Não. Colocar algema? Não. Só colocar algema você consegue. Ó, quando fica vermelho, quer dizer que não consegue. Parece até que você tá falando alguma coisa pra mim ali dentro do jogo. É. Aqui ó. Aqui o local de mariação é bom pra aumentar o nível. Eu peguei sua arma. É sério? Como é que você pegou minha arma? Eu peguei. 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 E agora vai matar o meu personagem. Meu avatar. Peguei. 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 Ué, eu tô com a arma também? É. Você pega a arma e continua com a arma? É. Para, para, para. Por que? Senão vai ficar subindo. Ah, eu explodi você em mil pedaços. Mas eu, mas eu vou me vingar de você dessa vez. É muito legal, senhor. Quem gosta desse jogo e já jogou, comenta aí se gosta mesmo ou se é ruim ou se é mais ou menos. É bom. Eu, pessoalmente, como um adulto sério, não consigo achar muito interessante isso aqui. Adulto sério até parece. Você joga com crianças mesmo. Ah, é. Eu acho legal porque você aprende muita coisa. Você, por exemplo, com certeza lendo essas coisas, você aprende inglês, aprende português, aprende sobre cálculos. Você, por exemplo, você fica vendo quanto dinheiro você tem, quanto falta você comprar alguma coisa. Isso tudo é aprendizado. Eu acho legal. Agora, para mim, é um jogo meio chato. Eu não sei. Se você é adulto e está assistindo isso aí com seu filho, comente se você acha chato também ou se você acha interessante. Ah, a lua! É a lua ali, é? Ah, é. Tem uma hora que fica de dia e fica de noite, né? É. Tem uma hora que você faz assim. Fica tudo de dia a dia, do nada. Olha, a motoca custa vinte e cinco mil. Eu só tenho dois mil e vinte e cinco. Então ficam faltando... Agora no jogo eu só tenho três vezes porque eu comprei o colete para nada. Três. Vinte e dois mil e setenta e cinco. Ah, aí eu comecei a ir em direção à cidade. Mas aí eu acho que eu reinicio, se não me engano, porque você pediu ajuda de novo. Não foi isso? É, eu pedi ajuda só para te matar. Oxe que... Ah, é isso mesmo. Você faz uma nuadilha para mim. Olha lá. É iniciar. Eu faço uma armadilha para tu. Eu faço uma armadilha para você. Aí eu peço para você me ajudar. Você pede para me ajudar? Tem para entrar aí, é? Não. Eu peço a minha... Olha lá, você pulando ali. Como sempre fica pulando na janela. É. E você nem sabia. Estava rindo já. Que horror. Fazer uma armadilha para o amigo que está deixando você fugir. Olha. Aí eu perguntei de otário ainda. Quem é que está atirando em mim? Ah, você perguntou de otário. É. É. É você que está atirando. Eu desmontei tudo. Ganhei dinheiro. Você ganha dinheiro quando mata a polícia? É. Eu que jogo, mas faz negócio. E eu só ganho dinheiro no meu salário, que é de vez em quando. É. Acho que é mensalmente. É. Os dias e a noite passam rápido. Bom, acho que vai terminando por aqui o vídeo, né? Está chegando no final. E também tem outro que a gente vai para o aeroporto. Não, mas aí foi depois. Ah. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e... Foi muito engraçado, gente. Tchau, tchau.